Então ainda na época que os computadores eram difíceis de serem usados, a interface gráfica foi um grande achado. E as GUIS, elas basicamente tiveram origem no laboratório da Xerox, o Laboratório Park, que é bem famoso. E foram eles que conceberam pela primeira vez essa interface via mouse. E um mouse trabalhando numa interface gráfica imitando um desktop, ou seja, uma mesa de trabalho, foi inventada nessa época de 1973. Isso foi muito bom, porque daí os computadores passaram a ser acessíveis, que não a todos, mas a mais pessoas, porque menos treino, os conhecimentos técnicos diminuíram. E hoje a gente tem, então, no sistema operacional moderno, basicamente uma interface à base de GUI. Existem os ícones, os ícones estão passíveis de serem clicados. Então o desktop tenta imitar, como eu disse, essa mesa de trabalho, o ponteiro do mouse pode ser arrastado, e a gente identifica as barras de tarefa, os botões de iniciar, ícones prontos para serem lançados mais rápido, a área de notificação também passa a ser disponível. E aí a gente tem, na verdade, menor necessidade de entender a fundo o que o computador está fazendo. Mas isso é o usuário convencional. E aqui a gente está focando, como eu mencionei, em vocês que estão treinando para usar o computador, para engenharia, para computação em geral. E aí isso exige um conhecimento maior do sistema operacional, um conhecimento que transcende, que supera o de uso de interface gráfica. Obrigado. Obrigado.